A Diretoria de Tecnologias na Educação realizou na última sexta-feira uma solenidade em comemoração aos resultados obtidos na avaliação com nota máxima pelos cursos de Licenciatura em Letras e Física e AD pelo Ministério da Educação em três critérios. A Organização Didático-Pedagógica, o Corpo Docente e a Infraestrutura dos Cursos. O Ministério da Educação, através da sua legislação, exige que os cursos periodicamente passem por processos externos para ferir a sua qualidade. E quando a gente tem cursos com nota máxima, essa qualidade é, de certa maneira, evidenciada. E esse trabalho não acontece somente com esses dois cursos, esses não são notas isoladas. Todos os nossos cursos de graduação presencial, à distância, lotados na sede ou no continente, são bem avaliados nos diferentes indicadores de qualidade do Ministério da Educação. Na oportunidade, além da celebração, aconteceu o lançamento do primeiro encontro sobre experiências acadêmicas da UFMA, que contou com a participação do Diretório Acadêmico Estudantil, de Pró-Reitores, Diretores de Centro e do Reitor Natalinho Salgado Filho. Esses cursos de graduação, por aí a dele, estão mudando realidades. Está quebrando realidade de ciclos em que você, de gerações e gerações que não tinham nenhum formando. Hoje a gente pode ver, por meio da Universidade Aberta do Brasil, várias pessoas quebrando esses ciclos em sua família, sendo o primeiro, o segundo já acontecendo, o terceiro a terem o canudo de nível superior. E isso dá uma satisfação imensa para todos nós. Eu penso que foi um desafio participar dessa avaliação agora, porque foi a primeira vez que um curso na educação à distância foi avaliado de forma remota e consegui essa nota máxima agora, principalmente para o curso de letras, que também é a primeira vez que o curso de letras é ofertado nessa modalidade. Então eu penso que é um resultado mesmo de muito trabalho, de uma gestão comprometida, não só a minha enquanto gestora do curso, mas de toda uma equipe pedagógica, técnica, que está comprometida com o curso e também com a questão da qualidade. Eu penso que essa nota reflete todo esse resultado e também a possibilidade de a gente devolver para a sociedade alunos capacitados para, de fato, exercer o pleno exercício da licenciatura em letras e também da cidadania, que é o foco maior do nosso curso. Obrigado.